Fala meus amores, estamos de volta resolvendo aqui as questões do CNU bloco 8. Galera, essa questão foi semelhante a uma outra de probabilidade que a gente resolveu aqui também da prova do CNU bloco 8. Você só deveria tomar cuidado com uma coisinha. Vamos embora. Agora, na figura representa-se a planificação de um dado cúbico que será usado em um sorteio que consiste em lançá-lo apenas 3 vezes. Você vai lançar a primeira vez, e a segunda, e a terceira. A pessoa que fará esses lançamentos ganhará um prêmio somente se, nesses três lançamentos, as faces sorte e lance tiverem saída uma única vez em qualquer ordem. Vai ter que sair sorte e vai ter que sair lance. Agora lembre-se, vai ter que sair sorte e lance uma única vez, em qualquer ordem. E aí ele diz assim, considerando as seis faces do referido cubo, é que prováveis, ou seja, que tem a mesma chance, né? A mesma probabilidade. A probabilidade dessa pessoa ganhar o prêmio é igual a... Vamos lá. Veja. Nesses três lançamentos vai ter que sair uma única vez sorte e lance em qualquer ordem. Olhando aqui pra essa configuração, ó, saiu aqui sorte na primeira, né? No primeiro lançamento, lance no segundo, né? Lançamento. Gente, o outro lançamento vai ter que ser uma outra face aqui, né? Vai ter que ser uma outra face, tipo o J, o G, o D. Porque sorte e lance só pode sair uma única vez. Vamos lá. Olha o que é que você tinha que pensar. Para sair sorte, você tem duas dentro de quantas? De seis. Porque eu tenho aí, galera, na planificação, você tem seis faces. Mas para sair sorte, você tem duas em seis. E... E é vezes, né? Para sair lance, lance, você tem uma chance em seis. Tá? Beleza? Gente, e para sair uma outra? Para sair uma outra, pode sair o J, o G, o D. Você tem quantos? Três em quanto? Em seis. Só que muita gente esqueceu uma coisinha. Desse jeito que eu coloquei, tá saindo sorte no primeiro lançamento. Tá saindo lance no segundo. E qualquer uma outra, né? Que são as outras, o J, o G, o D, no terceiro. Gente, só que esses resultados, eles podem ser em qualquer ordem. Então, ó, você pode permutar aqui, esses três resultados entre si. E quem é permutação de três? Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Dá quanto? Seis. Isso aqui tinha que ser multiplicado por seis. Porque eu poderia ter lance primeiro, depois sorte, depois uma outra faça qualquer. Ou o primeiro lançamento, outra, faça qualquer. No segundo sorte, no terceiro lance. Você tem aí três resultados que você pode permutar entre si. Tem gente que só calculou esse produto aqui, ó. E perdeu a questão. Então, o que é que eu posso fazer aqui, meus amores? Ó, vamos simplificar aqui as coisas. Seis com seis. Beleza? Ainda posso simplificar aqui, ó. Dois vezes três. Dá seis. Simplifico com seis. Sobrou quanto apenas? Um sexto. Um sexto aí como resposta. Letra D de docinho. Galera, inclusive mandando um abraço aí pra Ricardo, pra Rodolfo, pra Paloma, né? Teve gente aí que acertou nove. Teve gente aí que acertaram as dez, tá? E, galera, se não deu certo, Deus tá reservando algo melhor pra você. Muita gente dominava o assunto, mas deixou matemática por último. E o que foi que ocorreu? Quando viu os textos grandes, às vezes ficaram lá com medo na hora da prova. Isso faz parte, né? Por isso que tem que ter a estratégia. Então, acabe o meu coração. Beleza? A gente não pode comparar, né? Porque os dedos das mãos são diferentes. Um beijão. Valeu. Compartilha aí. Fui. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Legenda por Sônia Ruberti